O que te define? Você já parou para pensar? Se eu perguntasse para você agora, quem é você? O que você me responderia? Ah, eu sou fulano de tal, iria falar da sua profissão, do que você tem, do que você gosta, como você é de dentro para fora. A minha pergunta, o que te define, é muito importante para a tua definição, a minha definição como pessoa, como ser humano, diante da sociedade, diante de nós mesmos. Muitos de nós fomos, ao longo da nossa vida, nos perdendo da nossa criança interior, que tinha as suas vontades, que tinha o seu jeito de pensar, que eram verdadeiras consigo mesmo, porque a criança fala a verdade, ela não esconde nada. E aos poucos, por causa de preconceito, por causa de discriminação, por causa de bullying, nós vamos nos transformando em outro ser humano e vivemos de aparência externa e esquecemos da beleza que é o nosso ser interior. Esquecemos das nossas qualidades mais profundas. esquecemos que o que realmente nos faz e nos define não é a nossa aparência, não é a minha aparência, não é a tua aparência, não é a aparência das pessoas que estão no Instagram. Aqui você me olha toda montada, maquiada, arrumada, mas essa não sou eu. Quem é a Claudine? A Claudine é uma pessoa que ama as pessoas, que ama fazer o bem, que lá dentro é uma pessoa humilde, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, uma pessoa que adora rir, adora brincar, adora voltar aos tempos de criança, uma pessoa que tem um coração sincero, uma pessoa que sofre, que teve muitas perdas, muitas dores, que convive com dores crônicas, que durante 15, 20 anos teve depressão profunda e síndromes do pânico. mas quem me define é o meu caráter, a minha dignidade, quem me define é qual o valor que eu transmito, qual o meu propósito de vida. Por que que eu estou falando isso? Porque, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, lá quando eu tinha 13 anos, 12 anos, quando eu era criança, eu recebi muito bullying na escola, porque a minha aparência não era uma aparência, aos olhos das crianças e dos adultos, bonita. Enfim, eu era, segundo as pessoas, acima do peso, tinha um cabelo crespo, o nariz meio torto, mas eu era extremamente feliz, eu adorava comer, eu adorava brincar, eu adorava ser eu, usava calçadinhos, usava camiseta, e isso era eu. Andava no meio do mato e, de repente, eu resolvi debutar. Eu fiz amizade com umas amigas que são amigas até hoje, 40 anos, né? Resolvi debutar e a minha mãe disse, debutar assim? Não! Vamos dar uma mudada. Bom, eu entrei, assim, numa forma de transformação da aparência física. E meu cabelo foi alisado, mudou de cor, foi pintado, o meu nariz foi feito plástica, 14 anos, eu emagreci quase 18 quilos, o meu guarda-roupa foi transformado, aula disso, aula daquilo. Quando eu me olhei no espelho, eu era a verdadeira princesa, mas eu não me reconhecia quem sou eu. E levei isso comigo durante muitos anos. Porque, quando as pessoas me viram, eu passei a ter muitos amigos. As pessoas começaram a me tratar bem. Acabou o bullying. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, deve acontecer com você. Tem um filme, passando no Netflix, que fala, bonita por acidente. Ela era, ela é cheinha, sim, o personagem, uma moça cheinha, e ela não gostava dela, a aparência dela. Então, onde ela ia, ela se sentia mal e tinha vergonha. E ela fazendo atividade, e houve muita motivação, você pode, você consegue, tal e tal. Ela caiu da bicicleta, bateu a cabeça, e na batida de cabeça dela, ela se olhava no espelho linda. Aí, onde ela ia, porque ela se achava linda, ela é extremamente bem recebida. Todo mundo amava ela, ela conseguiu excelente emprego, ela conseguiu ser amada por todo mundo, conseguiu um namorado. Até que, no fim do filme, ela cai na realidade de que ela percebe que a aparência dela nunca mudou. Porque depois o encanto sai, né? Mas aí, ela percebe, nas filmagens, que ela era a mesma. Que o que mudou foi o jeito dela pensar sobre ela. Ela começou a se olhar por dentro. A ver o valor que ela tem como pessoa. A ver que as pessoas a amam, não pelo que ela tem, não pelo dinheiro que ela tem, não pela beleza que ela tem, não pelo carro que ela usa, pelas joias que ela usa, pela profissional que ela é, mas pelo ser humano que ela se transformou. Se você hoje sofreu algum bullying na vida, se você hoje está sofrendo, se você acha que você não tem nada para oferecer, e que não é importante, eu quero te dizer. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E Deus te fez e te ama do jeitinho que você é. E eu te peço, comece a se amar de dentro para fora. Você é o que você produz de dentro para fora e não de fora para dentro. O resto é casca. Casca. Casca que termina. Casca que envelhece. Casca. Mas a tua essência é o que realmente te define. Um grande abraço.